Margarida Aí o Margarida representando o São Paulo Aliás, a luta mais esperada da noite, né? Essa aí, a faixa vermelha, aí o Fernando Pontes e o Margarida Seu adversário é campeão pan-americano Com o peso absoluto de 1999 e campeão mundial Pesando 80 quilos Uma salva de palmas para o carioca Antônio Xembre Nino E Antônio Xembre Nino representando o Rio de Janeiro Aliás, borrachas, é uma luta de dois pesos pesados realmente, né? É, só um adendo antes, é muito bom ver nosso grande amigo apresentador joinha Dos dois grandes programas, né? Passando a guarda na hora da luta Também como apresentador de luta É verdade, é o locutor oficial do evento Esse torneio da amizade, o torneio Rio-São Paulo Que estamos acompanhando direto do Circo Beto Carreirinho em São Paulo E agora voltando aí a luta, o Margarida é um atleta muito técnico Cresceu muito rápido no Jiu-Jitsu É um dos atletas mais técnicos ultimamente É o, como você já havia dito, Lucas O combate mais esperado Porque o Margarida realmente cresceu muito dentro do Jiu-Jitsu O Nino é um fenômeno aí Nós já vimos aí raspando e quase pegando ali um braço ou uma placa Sempre teve muita movimentação O Nino, que é um fã ardoroso do Elvis Presley E é um dos atletas, eu acho que, mais técnicos no chão Que eu já conhecia O jogo dele flui com muita naturalidade Com muita facilidade É sempre bom ver o Nino lutar Claro que a torcida está toda aí Praticamente toda com o Margarida, né? Que está representando o São Paulo Se por acaso o Nino vencer esse combate O Rio de Janeiro já vence São Paulo, né? Nesse torneio da amizade Porque está 3 a 2 para o Rio Essa é a sexta penúltima luta que estamos acompanhando E aí o Rio de Janeiro faria 4 a 2 Não teria mais como ser alcançado O Nino aí procurando se movimentar Ora para a cabeça do Margarida Ora tenta se posicionar para montar Ele sempre dá muito giro, olha aí Tentou agora Margarida já se posicionou bem Conseguiu defender Está fazendo a sua guarda Tentando aí raspar o Nino Quase consegue passar Margarida já repôs Novamente o Wendel como juiz O Nino dando muito ritmo aí Muito volume ao jogo Ele não para Ele ataca para um lado Ataca para o outro Ele não para Agora sim conseguiu Efetuar a passagem Está aí os 3 pontos É, resta saber se o Nino vai ter fôlego Até o final Nesse ritmo Que é um ritmo alucinante Até agora Nesse início de combate É verdade Ele está com a movimentação Muito grande Exige muito do atleta Mas ele está conseguindo Com essa sua movimentação Toda deixar o Margarida perdido Anulando completamente o seu jogo Tem que ter força para arrastar os dois Aí o professor Wendel É O professor Wendel que é o juiz Ali arrastou Mas tem que ter força Porque senão não arrasta não Novamente repõe a guarda O Margarida O Nino já vai tentando a passagem para o outro lado O Nino já vai tentando a passagem para o outro lado Travar a movimentação de pernas O Margarida Este procurando se posicionar para raspar o Nino O Nino rapidamente ali vai na perna da calça do Margarida Avanca a posição Evitando que o Nino se posicione melhor Torcida ali bastante concentrada no combate O Nino conseguindo aí anular bem a movimentação A braça ali, a perna O Margarida se posiciona de uma maneira Ele foi divertido Com falta de combatividade O Nino agora dando uma segurada um pouco no jogo Aquilo que você havia dito está com uma boa vantagem Agora está procurando segurar o jogo É, e ele começou a mil por hora, né? Então, com certeza o desgaste físico ia acontecer Como está acontecendo agora com o Nino Que está segurando mais Vai acabar Termina o combate com a vitória do Nino Representando o Rio de Janeiro Fazendo 4 a 2 para o Rio O Antônio Schemble e o Nino Conquistando a vitória